E aí galerinha, Andressa Suíta cuidando do visual aí do método um tanto quanto diferente, pelo menos eu achei né galera, nem conhecia esse método na verdade. E o Gustavo Lima no camarim junto com o Jonas Esticado, comemorando a nova música que já virou hit antes mesmo de ser lançada. Vejam aí, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. É Dias Espadé e Renato, e a Thalita me convenceu a passar um clarinho, né Thalita? Ó, bem levezinha, bem princesa né Thalita? Princesinha, quem diria hein? Eu ainda gosto do preto. Eu também do vermelho, preto e vermelho que eu mais amo, mas tudo bem né, vamos de branquinho, a semana vai ser de muito trabalho, vamos ficar neutra né? É, vai ficar ótimo, ficou! Tô pro primeiro de hoje Busca nova aí ó, meu bem Includiu antes de lançar, antes de lançar Antes de lançar Olha o compostor como é que fica ó, vai! Tchau, tchau!